Olá, tudo bem? Eu sou a Camila, e nesse vídeo vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o hidraliso, antes de você decidir comprar ou não esse produto. Então, fique até o final desse vídeo, porque além de passar informação muito relevante sobre esse alisante de chuveiro, hidraliso, eu também tenho alguns alertas extremamente importantes para te passar aqui nesse vídeo. Bem, o que é o hidraliso? O hidraliso é um alisante de chuveiro, ou seja, é uma progressiva de chuveiro, totalmente natural e sem formol. Muitas pessoas estão utilizando para alisar o cabelo em casa, pela praticidade e por não causar danos aos fios. O resultado é instantâneo e você não precisa passar horas no salão para ter seus cabelos macios e lisos. O hidraliso é bom? Hidraliso funciona mesmo? Sim, o hidraliso funciona muito bem, porém para isso você precisa utilizar o produto da maneira correta. A indicação é usar o alisante no banho, após o shampoo você deverá aplicar com uma distância de 1,5 cm da raiz do seu cabelo, e deixar agir por alguns minutos de acordo com o seu tipo de cabelo. Essas instruções você encontrará no manual. Hidraliso Sim, o alisante de chuveiro hidraliso é totalmente seguro, e tem aprovação da Anvisa. O produto está fazendo muito sucesso no Brasil entre as mulheradas. O alisante de chuveiro hidraliso não ter formol, não agride os frios e não tem nenhum risco para a saúde. Também é válido lembrar, que o hidraliso é um produto com ingredientes 100% naturais e o produto é indicado para todos os tipos de cabelos. Esse produto também não é testado em animais. Os maiores benefícios do hidraliso são os seguintes. Alisa em minutos o cabelo. Dar um efeito liso natural. E não desbota o cabelo. Tem ação antifreeze. E máxima duração. Ou seja, você salva tempo e dinheiro, uma vez que não precisa passar horas em salão e gastando dinheiro com escovas progressivas de salão. Agora tenho um alerta para te dar, e esse alerta é sobre onde você pode comprar o produto. Então, tome muito cuidado com o site onde você vai comprar o hidraliso. Porque você corre o risco de comprar produto falsificado e que não seja original. Hoje, o alisante de chuveiro, hidraliso, é apenas comercializado no site oficial do fornecedor. Por isso, não compre hidraliso de sites como Americanas, Subamarino, Mercado Livre, OLX. Lembre-se, somente no site oficial você encontrará o hidraliso original. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial no primeiro link da descrição desse vídeo. A entrega do produto é segura e você tem frete grátis, e comprando o kit 3 você ganha ainda 76% de desconto e leva mais um hidraliso totalmente de graça. Essa oferta no site oficial é realmente muito boa. Se você for comprar o produto, dê preferência pelo kit 03 e assim você salva uma bela grana. Espero que tenha gostado desse vídeo, dê um like e cadastre-se no canal que trarei mais vídeos como esse.